A chuva de ontem deixou bairros de Sertãozinho completamente alagados. Imagens registradas por moradores mostram um trecho do Distrito Industrial tomado pela água. Carros e motos que passaram pelo local precisaram de muitos cuidados para evitar quedas e também colisões. Em Serrana, um condomínio que fica na Avenida Leonino Gonçalves de Oliveira foi gravemente afetado pela chuva. Imagens gravadas inclusive por moradores mostram o entorno do bairro completamente alagado. O volume d'água também invadiu os prédios e tomou conta de terrenos também. Os moradores precisaram de uma força-tarefa para impedir que os apartamentos fossem inclusive atingidos pela água. Apesar dos transtornos, não houve feridos.